É? Tá com frio não, mãe? Não dá pra viver sem uma avaliação da história, de vida, do jeito de ser editada, nunca conecte-se. Tem uma chance de eles terem vítimas de violência e de internações de violência, né? E a criminalidade, inclusive, na prioridade do mundo, não é coisa. A maioria dos bandidos, a maioria dos criminosos não tem diagnóstico de teatro com o mundo. Então, os criminosos não tem essa questão, porque essa pessoa, eles são uma pessoa básica. Eles são uma pessoa básica, os criminosos não tem esse autor, e doem nível que o outro, mas essa pessoa não é necessariamente uma violência. Obrigado. Obrigado. Amém. 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 Amém.